Os candidatos que fizeram a inscrição do Enem deste ano tem que pagar o boleto até a próxima quinta-feira. Esse pagamento vai validar a inscrição. Vamos até o Rio de Janeiro conversar com o Marcelo Castilho. Oi Marcelo, bom dia. Oi Carla, bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, o prazo termina dia 23, só que a maioria dos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, mais de 75% dos inscritos do Enem de 2019, ainda não pagou uma inscrição que custa R$ 85. No último balanço do Inep, no final da tarde de ontem, segunda-feira, apenas 24,1% dos candidatos tinham confirmado o pagamento. Lembrando que a taxa pode ser paga até quinta-feira, 23 de maio, em qualquer banco, casa lotérica ou agência dos Correios. O candidato deve ficar atento se a guia de recolhimento foi emitida com o seu CPF. Isso porque as novas regras da Federação Brasileira de Bancos exigem que boletos de cobrança sejam registrados. Esse é o primeiro ano em que os boletos do Enem vão estar atrelados ao CPF do participante. A medida evita pagamentos duplicados ou com valores incorretos. Quem teve direito à gratuidade está automaticamente com a participação confirmada. Já os participantes que pagam o boleto só terão a inscrição confirmada após a compensação bancária, que pode demorar até três dias úteis. Carla. Obrigada, Marcelo, pela sua participação. Obrigada, Marcelo.